A diretora-geral do grupo TCM, Zilene Medeiros, recebeu na tarde desta quarta-feira, no Dia Internacional da Mulher, o tributo Ana Floriano 2023, no auditório da Estação das Artes. A solenidade foi marcada pela presença de autoridades, família e amigos da empresária. Você já ouviu falar de Ana Floriano? Foi uma mulher que liderou um movimento aqui em Mossoró contra o recrutamento militar obrigatório imposta pelo Exército, que também incluía homens casados. Ela conseguiu reunir centenas de mulheres em passeata pelas ruas da cidade, em 31 de agosto de 1875, no Motim das Mulheres. Até hoje, aquele momento é marcado no nosso município. Todo 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Mossoró realiza uma solenidade para a entrega do tributo Ana Floriano. O tributo reconhece e homenageia mulheres que contribuíram e contribuem de forma significativa para o desenvolvimento político, social, cultural ou econômico aqui em Mossoró. Em 2023, a homenageada foi a diretora-geral do Grupo TCM, Zilene Medeiros. O tributo é para todas as mulheres que lutam diariamente por espaço na sociedade. Nós convidamos a homenageada do ano com o tributo Ana Floriano, a senhora Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros. O coração palpita, mas palpita com emoção gratificante, porque receber essa homenagem, eu não só a levei como bem próprio, como também dedico a todas as mulheres de Mossoró. E especialmente, me permitam dizer, aquelas que comigo trabalharam, porque na luta do dia a dia conseguem fazer um mundo cada vez mais humano. Isso é muito importante, nós termos essa consciência de servir ao próximo. E eu fiquei muito feliz por ter sido agraciada com o tributo Ana Floriano, uma mulher de luta, uma mulher de história na cidade de Mossoró. A solenidade aconteceu no auditório da Estação das Artes. O evento contou com a presença de familiares, amigos, autoridades e muitas mulheres que têm várias histórias de vida em Mossoró para contar. Todo ano, o município de Mossoró faz um reconhecimento a uma Mossoróense, a uma filha de Mossoró ou uma mulher que tenha toda uma atuação na cidade de Mossoró. E aí, esse ano, nós temos toda a questão de evidenciar, de escolher, de forma muito justa, escolher o nome de Dona Zilene para receber essa grande homenagem, que é a maior honraria concedida para uma mulher no município de Mossoró anualmente. E nós escolhemos Dona Zilene porque é o seguinte, Dona Zilene é uma mulher que chega à cidade de Mossoró e aqui na cidade de Mossoró faz a sua vida, faz a sua história, da sua família e que tem a oportunidade de investir na cidade de Mossoró. Natural de Upanema, Zilene Medeiros se formou em serviço social pela UERN. Casou-se com o médico Milton Marques de Medeiros e começou a trajetória profissional na Casa de Saúde São Camilo de Leles. Após o falecimento do esposo, assumiu a direção geral da TCM Telecom. Motivo de muita realização e alegria para todas nós, filhas, mulheres, eu, Thaliana, Camila, Sibeli, ver esse tributo de Ana Floriano ser entregue à nossa mãe. Ela que para nós representa tudo que Ana Floriano em 1872 fez, promoveu esse montinho para as mulheres. Então, mamãe sempre foi fonte de inspiração e de referência para todas as nossas conquistas. Muito bom a gente ver esse reconhecimento, realmente ela é uma pessoa guerreira, soube aí criar muito bem os filhos, criou vários outros filhos, né? Muita gente em Mossoró fala que é mãe também, então realmente é muito querida, é uma mulher guerreira e batalhadora e a gente fica muito feliz com isso. Obrigada. 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 O que é isso?